Você consegue transformar, você consegue curar, né? E a cobra é a medicina da cura e da transformação. Por quê? Tem dois fatores aí. Tem o veneno da cobra, que o mesmo veneno que mata é o veneno que cura. Então depende só de como você utiliza o veneno, né? Então tudo na vida também tem dois lados, né? Dependendo de como você tá olhando pra situação que você tá passando hoje, você pode, isso pode ser um veneno que mata, né? Pode ser um material que é nocivo, legal? Tá? Mas dependendo de como você manipula isso, de como você olha pra isso e qual perspectiva você adota, esse veneno pode ser exatamente aquilo que vai te curar, né? Então a cobra tem esse aspecto. E um outro aspecto que eu não sei se vocês sabem, é que a cobra, ela é famosa por trocar de pele, né? Mas por que que a cobra troca de pele? Porque ela aumenta o seu volume. Ou seja, ela expande. E quando ela expande, aquele corpo que ela carregava, aquela pele, não comporta mais o tamanho da consciência dela. Então aí ela precisa trocar de pele. E é isso que nós estamos fazendo, né? Agora, eu imagino que esse processo de expansão do corpo da cobra e essa troca de pele, então porque na verdade a pele vai começando a arrebentar, né? E aí ela tem que colocar uma outra pele, né? Uma pele que comporte toda essa expansão dela. Deve ser um processo que traz alguma dor, né? Não deve ser assim tão confortável. Arrou? Mas ela não coloca isso como um sofrimento, né? Ela não tem a autopiedade, né? Ou ela não tá olhando a coleguinha cobra trocando de pele, falando coitadinha daquela cobra, ela tá trocando de pele. Não, né? Porque é um processo natural que tá ligado com o crescimento, né? Que é a expansão. Arrou? E é isso que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo, né? Uma expansão. Hoje, 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 ontem, antes de ontem, amanhã. Sabe por quê? Porque tudo está em constante expansão. Tudo está em constante evolução. Tudo está em constante crescimento. Arrou? Essa é que é a grande verdade.